e isso é coisa que eu tô passando para essa e eu não me já encontro podemos ou não está gostando do seu visual tá linda opa minha gente tudo bom e aí pessoal gente vamos gravar um vídeo hoje um vídeo esperado da saga da bicicleta é chegou as coisas umas coisas que já tinha comprado pela internet chegou e nós foi buscar e agora foi e agora nós vamos mostrar vocês o que foi que chegou fazendo um box que o povo diz aí na internet um box é tipo você pegar as coisas e abrir pronto é um box aí vamos ver o que chegou chegou tudo certo eu tava agoniada que dá não demorou para fazer esse vídeo e as coisas tá tudo fechado ali e eu tô já para ver e ele não deixava é ver porque tinha que gravar né o povo quer ver mas por que tu não gravasse logo vamos embora valeu vamos ver vamos ver olha minha gente chegou esses esses pacotes eu abro o que primeiro irmão você que sabe aí o que é e você sabe o que é eu sei pela porque é fofinha e eu não vou abrir né porque resseca né mas tem que ficar aí para ver se não veio com nenhum nenhuma rasura e se não veio com alguma coisa não depois eu não vou para ver acaba de chá por a gota aqui oxe é cinza é porque eu vi que esse é para não rachar tem que ir ali uma nézinha filme pronto cama câmara de ar veio tudo certinho tudo certinho agora vamos abrir aqui para ver outro pacote outro pacote outro pacote esse é o freio olha as manetinhas negócio cabo de aço tudo completinho olha as manetas as manetas o cabo de aço aqui veio as borrachas as borrachas as borrachas de frente do que sai né e isso aqui quando você quer isso aí é só uma guiazinha do cabo de aço e agora esse outro verdão ai como essa desfatoria da entrega olha agora o guidão veio tudo certinho é guidão largo da gota misericórdia a coroa coroa pequeninha para ficar mais leve né e a última misericórdia que calor esse aqui é um bocado de coisa pedais massa massa a corrente tava precisando canelão que aquele tava quebrado só tinha um lado isso aí é onde bota os pedais para pedalar né aquele outro tava parecendo o pedal do saci e por último os punhos é vou deixar aqui só de boa top interessante aí amanhã a gente vai lixar e pintar para a semana que vem né amor talvez não sei se der tempo se der tempo nós já faz alguma coisa amanhã nela se não amanhã nós vamos só pintar quer dizer lixar ela e pintar mas eu queria que desse tempo que eu tô doidinho para andar aí eu vou eu queria agradecer a três pessoas que me ajudaram muito nessa bicicleta a primeira é vânia daqui vânia que me ajudou financeiramente para comprar peça lucinei também me ajudou e financeiramente também e a última etacísio que vem naquele dia ajudou e talvez e vai ajudar mais sim vem ajudar aqui também a finalizar topado os três meses muito obrigada agradeço coração mesmo por você não sabe quanto foi até não sei nem dizer que me deixou feliz e é isso aí se Deus quiser tô aí levando minhas quedinhas de bicicleta ralando voeiro logo logo é isso aí três dias depois o negócio aqui tava feio gente o negócio aqui tava brabo foi eu acho que foi mais de três horas e meia aqui rodando com um alicate para ver se se saia graças a Deus mil anos depois eu até tava pensando em em abrir ele tipo fazer um corte aqui com uma esmerilhadeira sei lá o que porque não tava saindo de jeito nenhum foco sobra do freio é porque essa bicicleta ela tá no estado no estado deplorável de ferrugem no estado no estado deplorável mas não saiu pelo menos né vamos ver se essa aqui sai gente continuando aqui o vídeo vídeo já é outro dia nós tivemos que levar a bicicleta para um dos melhores mecânicos do Brasil se não do mundo para ver se ele conseguir tirar o parafuso lá e as coisas que não tá conseguindo de tão enferrujada aí nós deixamos lá e ele conseguiu tirar uma pecinha lá da que eu tava tentando tirar com alicate e a corrente só que o guidão e a mesa lá não saiu de jeito nenhum foi tipo como se o ferrugem tivesse tivesse se fundido com unido as peças né virou tipo uma solda aí não teve jeito para tirar e aí vou mostrar aqui ó esse parafuso aqui não saiu de jeito nenhum e nem esses aqui é tipo ele tá de uma forma aí que não tem jeito não tem jeito mesmo aí vai ter que nós vamos ter que usar no caso o raio ainda vai ter que andar nela assim mesmo com esse guidão do jeito que tá aqui que ainda tá funcionando tá não tá travando peraí mano aí posteriormente mais para frente quando a coisa melhorar um pouquinho aí ela vai ter que serrar e passar aqui a esmerilhadeira por exemplo alguma coisa para cortar mesmo tirar tudo isso aqui pela cepa e cortar aqui ó aí sim aí cortando aí vai sair tudo aí tem que colocar isso aqui tudo novo isso aqui provavelmente também tudo novo mas por enquanto vamos ter que usar assim mesmo e agora nós vamos lixar ela para pintar e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 E até o próximo vídeo. Se Deus quiser eu já vou estar andando na minha bicicleta. Valeu. Valeu, minha gente. Tchau. Tchau. Não se esquece de compartilhar, valeu.